Nós não vamos, infelizmente, Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, apesar de todos os esforços que estamos a fazer, e que o Sr. Ministro em particular está e vai continuar a fazer nas próximas semanas, nós não estamos em condições de poder dizer, de repente, de um mês para o outro, já vai haver professores em todas as escolas, a todas as disciplinas, e não vai haver alunos a serem prejudicados por não terem professor, pelo menos a uma, às vezes a mais do que uma disciplina. Não estamos em condições de o fazer. Como também não estamos em condições de dizer que todos os estudantes que concorreram e entraram para os cursos aos quais se candidataram vão ter um alojamento disponível a um custo comportável para as suas carteiras e das suas famílias, e, portanto, ter esse assunto absolutamente resolvido. Como Primeiro-Ministro, devo confessar-vos que uma das coisas que mais me inquieta é às vezes assistir ao desperdício dessa capacidade e desse talento por inoperância ou por injustiça no acesso a coisas elementares. É repugnante, do ponto de vista cívico, que uma pessoa, um jovem, um aluno, possa batalhar 12 anos da sua vida, do seu esforço, muitas vezes do seu sacrifício, em busca de um determinado resultado académico que lhe permite aceder àquilo que é a sua vontade formativa no patamar seguinte, no ensino superior, e não o conseguir concretizar por não ter condições para estar, para se instalar e alojar junto da instituição que lhe oferece a formação que ele procurou, para a qual lutou, para a qual empreendeu todo o seu labor. Isso é repugnante, porque isso é frustrar o esforço das pessoas, isso é coartar a sua capacidade de poder desenvolver o seu talento até à expressão máxima de aproveitamento. É injusto e nós não podemos permitir que isso aconteça.